Já, 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 hey Salve galera, começando aqui com mais um Top Skate Vídeo da Semana agora, cara Começamos agora Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recado pra vocês muito importante A partir de agora, o Top Skate Vídeo da Semana vai seguir da seguinte forma Toda quinta, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo É, mano, já vou postar esse vídeo na quinta-feira É, hoje é quinta Aí vai sair todas as batalhas que aconteceu na semana do Berks Ou seja, como que eu não gravei o Top Skate Vídeo da Semana Passada Então eu vou comentar quatro batalhas A do Felipe Gustavo vs Blake Kapper Essa é a primeira Depois o Tom Astor vs Ones O Willis Amanhany Acho que é ele Esse é o nome do cara Depois vai ter a batalha do Carlos Ribeiro vs Margaret Smith Que eu vou comentar nessas três batalhas Já vou comentar E o Eric Costum vs Nick Tucker Então pra começar Vamos comentar a batalha do Felipe Gustavo vs Blake Kapper Eu vou colocar aqui a batalha Vocês já vão ver na hora que eu começar a comentar Aí o... quem que tá apresentando aí é o Steve Barron, né Esse cara aí que... ele já participou do Battle of the Berks 1, mano Se eu não me engano Deixa eu contar uma parte aí pra comentar, né, mano Então, mano, o que eu achei nada a ver desse vídeo Que eu achei que o Felipe Gustavo ia perder, velho Ele já começou errando o suíte de show Tipo, ele não riu, velho Tipo, caralho, velho E daí o cara manda suíte de frontside breakspin Eu... eu sempre acho, mano Tipo, nossa, esse é o meu nome muito chato Aí os caras sempre erram, mano Mas eu não vou poder comentar muito, galera Porque o YouTube tem a regra aí de 20 segundos, né, mano Senão eu tô no direitoral Porque essas imagens não é minha E... então eu quero que vocês confiram lá na página Link aqui na descrição Esse game aí que rolou E é nóis Bora pro próximo O próximo aqui que vão comentar Do Tom Master vs Yunus Esse é outro game que eu curti Porque eu curto pra caralho Tom Master, mano Como você disse que eu curto pra caralho Até mesmo eu fiz um pass-off dele Tipo, sem ninguém da opção na página Por querer mesmo Pena que teve muita visualização Tá aí o card aí na descrição Se quiser ver Se eu não me engano não dá pra ver no celular Por causa da música, mas beleza Então vamos pro próximo aqui, galera Que vai ser o Carlos Ribeiro vs Morgan Smith Rolou sábado passado A batalha aí Mano, mano O Carlos Ribeiro e o Morgan Smith Já se encontraram no encontro do Battle of the Berks Oito Também no round de um, mano Os caras, sacanagem ter colocado ele de novo Aí vocês vão conferir quem venceu No Battle of the Berks Oito eu vou já dar a dica Que foi o Morgan Smith Não curti, mano Porque eu queria o Carlos Ribeiro Não vencesse Aí vocês vão ver Quem venceu essa No link aí da descrição da página Então confere lá Então vamos comentar agora Do Eric Costum vs Nick Tucker É... só sobrou isso, né? Então vou ter que comentar isso Então galera Essa aqui é a que eu não entendi, velho Porque tem uma criança Criança Ainda cutucando o nariz, né, mano? Beleza Tem uma criança ali Por quê, velho? Mas beleza Então esse é um game que eu curto também Eu curto muito o estilo do Eric Costum Achei que ele ia vencer Mas eu não vou dar nem spoiler, mano Vocês vão ver quem vai vencer Lá Demorou? Então Já confere lá Um game bem massa, mano Bem da hora Bem técnico também Muitas manobras E é isso Foi isso, galera Inscreve no canal Deixa o like Compartilha com seus amigos E é nóis Valeu Tchau 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 At the start People doubted I would make it this far But I'm proving them wrong Everybody criticized And they hated on me But I just stayed strong And no matter What I heard them tell me It didn't change my mind I'm still pushing I'm working hard daily I'm in a race with time I put my life on the record Always giving an effort at night I'm always restless This music's a life Transcrição e Legendas por Quintena Coelho